Mesmo que visse qualidades, a Ruth cobrava. Eu acho que as mulheres devem cobrar, porque por mais que a gente tenha uma vontade de igualdade, a transição cultural é muito pesada. No Dia Internacional da Mulher, estando aqui em Mogi das Cruzes e na região, eu quero levar a minha mensagem à mulher mugiana, num momento muito importante da nossa vida. Até porque a mulher, ela tem uma importância cada vez mais crescente na sociedade e ela precisa hoje de um reconhecimento muito grande. Porque se fala muito da mulher profissional, e eu penso muito na mulher em casa, eu penso muito na mulher mãe. Até porque a mulher profissional hoje, depois de uma jornada muito longa de trabalho, vai para casa para o terceiro turno. Porque ela continua trabalhando, ela continua tendo que dar assistência à família, assistência aos filhos. Portanto, esta mensagem é exatamente a você, mulher, que heroicamente segura a estrutura da família e que ainda, por cima, cumpre um papel produtivo e profissional na sociedade. O nosso reconhecimento.